Tenho algo pra você nesta canção Tem alguém que mora em meu coração Deixe alguém que deseja dar a você o perdão Deixe alguém que é muito importante Estar bem perto de você A tua instante ele só com nós morreu Numa cruz, deixe alguém de te morrer, Jesus Deixe alguém que é muito importante Estar bem perto de você A tua instante ele só com nós morreu Numa cruz, deixe alguém de te morrer, Jesus A tua instante ele só com nós morreu A tua instante ele só com nós morreu A tua instante ele só com nós morreu